Uhuuu! Vamos lá aí, Pessoal! Pessoal, basicamente, quando vocês vão no Fantastic Cable a filmar, isto é o que acontece! Ficamos aqui presos, amei? Sim! É confortável! Bom dia, Pessoal! Estamos aqui no Pena Aventura. Viemos cá gravar um vlog e fazer algumas atividades. Mas antes disso, deixem-vos mostrar aqui o bungalow onde nós ficámos a dormir. Este é o nosso quarto. Depois temos aqui a casa de banho. Temos aqui outro quarto com duas camas. Portanto, estes bungalows dão para quatro pessoas. Depois temos aqui a sala. Bom dia, Carina! Olá! Isto é uma kitchenette. É cozinha e sala ao mesmo tempo. Ali há o quarto onde eu estava à janela. Isto é o bungalow visto de fora. E vejam só a verdura que existe à volta. Nós estamos no Pena Aventura Park. O Pena Aventura Park é um parque ao ar livre para fazer várias atividades radicais. Nós agora vamos tomar o pequeno almoço. Vamos passar essa parte à frente e depois voltamos para a primeira atividade. Pessoal, eu e a Carina vamos agora começar por fazer o Fantastic Able. Nós já cá estivemos no ano passado. Mas este ano vamos fazer um Fantastic Able novo. E este é o nosso instrutor. Olá! Viva Paulo e Carina! Bem-vindos! Vamos então ao Fantastic Able duplo. Esta é a novidade que temos para vocês este ano. Obviamente sei que já estiveram cá antes. Fizeram em single. Agora em duplo. Espero que aproveitem também não só a descida, obviamente, mas também a partilha de emoções que vão ter aqui no Fantastic Able. Pronto! Para lá é isso! Estão prontos? Sim! Vamos lá aí pessoal! Vamos lá! Agarra, agarra, agarra. Agarra aí! Não chegas! Não chego! Oh! Estão! Ei! Não manda a resposta! Adios! Pessoal, ficámos a meio do caminho! Não, ficámos no fim! Pessoal, basicamente, quando vocês vão no Fantastic Cable a filmar, isto é o que acontece! Ficamos aqui presos, amei! Sim! É confortável! Portanto, o Fantastic Cable tem um quilómetro e meio, vocês são projetados ali em cima, vocês vão de um lado ao outro, até ali. Temos um senhor que nos vem buscar! Estamos! Estamos agora a fazer o regate do Fantastic Cable, estamos muito bem de contra! Se vocês vierem a filmar já sabem o que vos acontece! Quase! Conseguiram ficar presos! Espetacular! Ele avisou logo que a filmar os dois ia... Não consigo chegar no chão! Exato! Está lá outra vez! Agora sim! Agora já deu para isto! Já chegaram! Pessoal, eu e a Karina agora vamos experimentar uma atividade nova cá, aqui no Pena Aventura, que se chama Crazy Cars. É tipo carros de kartos, mas elétricos. Portanto, vamos experimentar isto pela primeira vez, bora lá e vamos lá ver como é que corre! Faz incrível! Pessoal, muito fixe! Uma atividade a não perder se vierem ao Pena Aventura, Crazy Cars! Pena Vieira! Fácil! Pessoal, estamos de volta ao Salto Negativo, que foi um dos primeiros vídeos no meu canal YouTube. Corra! Mas bora lá mais uma vez! Terminou a nossa aventura por hoje, se quiserem ver os vídeos que produzimos para o Pena Aventura Park, façam like na página deles do Facebook e sigam-nos! Subscrevam o nosso canal e vamos fazer vlog juntos! E venham ao Pena Aventura Park, que é brutal! Portanto, até à próxima! Subscrevam o nosso canal e vamos fazer vlog juntos!